Bom dia a todos. Gostaria de saudar a mesa, meu prezado amigo, professor Ademar Gondim, presidente da Etufor, representando nesse ato a professora Luiziane Lins, prefeita de Fortaleza, senhor gerente regional da Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, José Verade Souza Leite, senhora presidente da Ericsson do Brasil, engenheira Fátima Raimonde, senhor vice-presidente mundial de pesquisa da Ericsson, Ian Farc, senhor vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Ericsson do Brasil, Trondfitt, senhor presidente da Sociedade Brasileira de Telecomunicações, o Elif Namor, senhor presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, nosso prezado amigo Roberto Macedo, senhor coordenador do grupo de pesquisa e telecomunicações, Getel, professor Francisco Rodrigues Cavalcante, em seu nome quero saudar todos os membros do Getel, quero saudar o meu prezado colega, reitor professor Cláudio Ricardo, e agradecer a sua presença, reitor do nosso Instituto Federal, queria saudar o nosso pro-reitor de extensão e presidente do CREA Ceará, professor Salvador, saudar o nosso querido, sempre presente José de Freitas, secretário municipal, saudar o nosso diretor do Centro de Tecnologia, professor Barros Neto, em seu nome saudar todos os colegas professores do Centro de Tecnologia aqui presentes, saudar o nosso prezado José Narciso, do Etene, agora à frente do Etene, saudar assim de forma muito particular esse grande amigo e um dos grandes construtores de tudo que nós estamos vivendo hoje, professor João César Moramota, saudar o chefe do departamento, saudar, e eu queria fazer essa saudação do chefe do departamento, também em nome de outro grande amigo, professor Paulo Cortez, chefe do departamento do Departamento de Gerida e Teleinformática, em seu nome saudar os demais chefes do departamento, coordenadores de curso de graduação, de pós-graduação, saudar também os nossos estudantes, servidores, técnicos administrativos aqui presentes, demais pessoas presentes no nosso auditório. Eu sempre, às vezes eu reclamo sempre, como o reitor fica por último, ele sempre tem a responsabilidade de não falar muito, então vou procurar ser bastante sintético aqui nas minhas colocações, mas dizer que também na vida do reitor de uma universidade como a Universidade Federal do Ceará, são poucos os momentos de alegria, a gente sempre está administrando conflitos e muitas vezes não sobra muito tempo para fazer, junto com a comunidade, algumas comemorações e esse é um momento extremamente importante para mim, já que sou filho aqui do Centro de Tecnologia, minha carreira toda na universidade foi feita aqui, participei da história do GTEL, igualmente da história do Departamento de Engenharia e Teleinformática, desde os primeiros momentos, logo quando voltei do doutorado em 94, já conversava com o professor João César, ele colocando naquele momento a importância de projetar um grupo na área de teleinformática, já dentro do próprio Departamento de Engenharia Elétrica, e a história hoje pode ser contada em função do sucesso, que foi primeiro a criação do Departamento de Engenharia e Teleinformática, depois a criação do curso de graduação em Engenharia e Teleinformática, que hoje são dois cursos, o curso de pós-graduação, que tem mestrado e doutorado em Engenharia e Teleinformática, e toda a infraestrutura de laboratório deste departamento, que tem contribuído tanto para que a Universidade Federal do Ceará avançasse naquilo que nós consideramos uma das missões mais importantes de uma instituição pública, que é fazer levar tudo aquilo que é produzido no ensino de graduação, no ensino de mestrado, no ensino de doutorado e na pesquisa, através da extensão, levar para fora da universidade, para que esse conhecimento seja apropriado por empresas públicas, por empresas privadas, para que isso gere inovação, para que isso gere competitividade nas empresas parceiras e para que, ao final, isso gere mais emprego e mais renda e contribua para o desenvolvimento do nosso país. Então, é uma satisfação enorme estar, neste momento, compartilhando com vocês esses dez anos do Getel, esses dez anos de parceria produtiva com a Ericsson, que dá um exemplo também de que, quando a empresa acredita na universidade, ela tem retorno também, porque essa relação, ela só é importante se houver ganho para os dois lados. E aqui, presidente Roberto Macedo, o senhor sabe, no nosso compromisso, como reitor da universidade, é intensificar as nossas relações com o setor empresarial, sobretudo o setor empresarial privado, que ainda nós não atingimos o patamar que nós gostaríamos. E o que nós estamos comemorando hoje aqui é um exemplo muito significativo de que essa relação é possível.